FELIZ ANO NOVO! Sejam bem-vindos, pessoal, 2023! Esse aqui é o primeiro vídeo de 2023 do canal e talvez YouTube Brasil inteiro. Quem me acompanha desde o ano passado sabe que eu fiz um vídeo, esse é o primeiro vídeo de 2022. E isso já passou um ano, cara, meu Deus! Sinceramente, eu amei muito aquilo porque eu senti todos nós juntos meio que comemorando o ano novo como uma grande família. Todo mundo comentando feliz ano novo e tá nos comentários, cara, foi realmente muito único. E eu fiquei muito feliz porque além de criar essa proximidade, algumas pessoas, sabe, não se sentem muito bem no ano novo, cara, no final do ano, porque elas podem estar sozinhas ou qualquer coisa acontecendo. Às vezes, realmente, a gente fica meio triste, sabe, meio pra baixo. Mas o que era que tu saiba é que a tristeza não é pra sempre, não. Tu já ficou triste muitas vezes na tua vida, mas depois tu teve muitos momentos de felicidade. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na tua vida ainda zilhões de vezes. Um ano novo são esperanças novas e também metas novas que podem ou não ser cumpridas. Então, bora fazer uma brincadeira? Eu quero é que tu escreva as tuas metas pra 2023 aqui nos comentários. E no final desse ano que agora iniciou, Tu vai poder voltar nesse vídeo aqui e ver quantas metas realmente tu realizou. Isso vai ser muito legal, cara, eu também vou botar as minhas, tá bom? De qualquer forma, eu só queria falar pra vocês mesmo uma coisa. 2023, hein, pessoal? Eu acho que o futuro chegou.